Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. O último boletim médico, que foi divulgado agora por volta de 4 da tarde, informa que o presidente teve uma significativa melhora nas últimas 24 horas. O presidente segue com um quadro clínico estável, sem dor, sem febre, e os exames laboratoriais apresentaram bons resultados. Diante desse quadro, foram retirados o dreno que estava colocado em seu abdômen para retirada de líquidos e também a zona nasogástrica, que acessava o estômago do presidente para evitar náuseas. O presidente tem recebido diariamente dieta líquida e os alimentos que foram introduzidos costumam variar a partir de agora. São sopas, principalmente caldo de carne, que ele tomou ontem, e caldo de galinha, que ele ingeriu na tarde de hoje, além de gelatina. Segundo o porta-voz da presidência da República, Jair Bolsonaro encontra-se em seu melhor momento, desde que foi internado aqui no Hospital Albert Einstein, para a realização dessa cirurgia. Ele permanece recebendo nutrição e antibióticos por via de soro, e esses medicamentos são necessários para debelar o quadro de pneumonia, que foi detectado há dois dias. Mas, segundo o porta-voz da presidência da República, ele reage muito bem a esses antibióticos. O presidente também realiza ainda exercícios de fisioterapia, principalmente caminhadas no corredor, e também exercícios de fisioterapia respiratória, que são muito importantes para dissipar líquidos. Nessa tarde, o presidente se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aqui mesmo no hospital, embora as visitas continuem sendo restritas. Eles trataram de assuntos referentes à gestão aeroportuária no Brasil. A presidência da República, inclusive, divulgou uma foto desse encontro que aconteceu no gabinete provisório, que foi montado ao lado do quarto do presidente, justamente para fazer esses despachos. Jair Bolsonaro aparece ao lado do ministro Tarcísio e também do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge de Oliveira. Os dois utilizam máscaras para evitar qualquer tipo de contágio ou contaminação. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, falou que uma das principais preocupações do presidente Jair Bolsonaro é justamente a situação no Rio de Janeiro, onde um incêndio tomou conta do centro de treinamento do clube de regatas Flamengo, vitimando 10 adolescentes que faziam parte das categorias de base do clube. A esse respeito, o porta-voz informou que os ministérios da mulher, da família e dos direitos humanos e também o Ministério da Cidadania formaram um comitê que já viajou para a cidade do Rio de Janeiro. O governo quer se certificar de que todos os direitos dessas crianças e adolescentes estão sendo observados e que a área destinada a eles tenha boa infraestrutura. Ademais, o governo abriu um canal dentro do DISC-100 para receber denúncias sobre a situação de qualquer alojamento ou centro de treinamento em más condições. Abre aspas. Vamos ressaltar a importância de ações preventivas, do cuidado para evitar situações semelhantes. Neste sentido, o DISC-100 vai atuar no conjunto destas ações específicas e de prevenção. Ainda a respeito deste assunto, vamos agora à capital fluminense, onde o repórter Maurício de Almeida tem mais informações. Boa tarde, Maurício. Olá, Ricardo. Boa noite. Realmente foi uma tragédia lamentável, esse incêndio. Que atingiu os alojamentos aqui do centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Como você informou, dez pessoas acabaram morrendo. São jogadores das divisões de base do Flamengo que não sobreviveram a esse incêndio. Eles estavam dormindo quando tudo começou em um desses alojamentos. Os corpos já foram transferidos para o Instituto Médico Legal, onde estão sendo periciados. Depois vão ser liberados para os enterros. Três jogadores das divisões de base conseguiram escapar. Eles foram socorridos em um hospital municipal que fica perto aqui do centro de treinamento e depois transferidos para outros hospitais. Dois adolescentes foram levados para o Hospital Vitória. São eles, Cauã Emanuel e Francisco Diogo. Segundo os médicos, o estado de saúde desses dois adolescentes é considerado estável. Eles não correm o risco de morrer. Mas, por precaução, os dois vão passar 24 horas em observação na unidade de tratamento intensivo, já que inalaram muita fumaça durante o incêndio. Mas, se tudo correr bem, amanhã ou no máximo domingo, eles deverão ser liberados. Já um outro adolescente, o Jonathan Ventura, está em estado grave. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Pedro II, que tem uma unidade especializada no tratamento de queimados. Jonathan teve 30% do corpo queimado. Ele queimou o rosto, os braços e as mãos. E, segundo os médicos, o estado de saúde, infelizmente, dele é bastante grave. O corpo de bombeiros fez toda a vistoria aqui no local, assim como a Polícia Civil, que já periciou o centro de treinamento do Flamengo. Agora, a perícia vai apontar o que provocou essa tragédia. Adolescentes que conseguiram escapar contaram que o fogo teria começado por causa de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Agora, vamos esperar a decisão da polícia para investigar realmente o que provocou este incêndio. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que esteve hoje, durante todo o dia, no Rio de Janeiro, logo cedo, publicou em uma rede social um post lamentando a tragédia e falando força Flamengo. Hamilton Mourão, como sempre fala, ele é torcedor do Flamengo. E conversou com a equipe da NBR, falando um pouco sobre essa tragédia. Vamos ouvir. É extremamente triste com isso, não só como torcedor do Flamengo, mas principalmente como brasileiro, como cidadão, porque são vidas jovens que foram perdidas, são aquelas fatalidades que infelizmente acontecem. E agora é a hora de dar o suporte psicológico às famílias que perderam seus entes queridos. O vice-presidente Hamilton Mourão conversou com a NBR logo depois de participar, na manhã de hoje, aqui no Rio de Janeiro, de um evento que reuniu empresários do Brasil e da China. Esse foi o primeiro compromisso de Hamilton Mourão hoje no Rio de Janeiro. Em seguida, ele almoçou com esses empresários do Brasil e da China e seguiu para a Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, onde se conversou com o presidente da Fundação. Na parte da tarde, Hamilton Mourão foi para um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde participou de uma palestra para jovens empreendedores aqui do Rio de Janeiro. Essa foi a agenda de Hamilton Mourão no Rio. E quem também esteve hoje aqui na capital fluminense foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na parte da manhã, ele foi a sede do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para participar de um evento que debateu o setor elétrico e futuras desestatizações. O repórter Marcelo Castilho esteve lá e acompanhou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma avaliação da economia no país nas últimas quatro décadas. Durante o evento sobre desestatização do setor elétrico aqui no BNDES, Guedes afirmou que no Brasil se gastou muito e mal. Está gastando muito com o sistema previdenciário que vai quebrar, e é uma fábrica de desigualdades, promove privilégios, transfere renda de pobre para quem tem mais recursos. A segunda grande despesa são juros da dívida. É preciso diminuir o tamanho do Estado em setores onde a iniciativa privada já atua bem, como o setor energético. O papel transformador do BNDES está em várias dimensões. Várias dimensões. E aí é o lado positivo dessas estatais federalizadas, essas distribuidoras de eletricidade federalizadas. É um caso excelente e que devia ser referência para os próximos programas. Devia acontecer a mesma coisa de saneamento, onde o Estado não está conseguindo investir porque está quebrado. Vamos buscar, sim, um diálogo, como o ministro tem dito e repetido, permanente com os agentes setoriais, com a sociedade, para buscar, sim, colocar o setor elétrico de novo numa rota que ele possa continuar atraindo investimentos, que é um setor que atrai muito investimento. Além de Paulo Guedes, também participaram desse encontro o presidente do BNDES, Joaquim Levy, os ministros da Secretaria de Governo Santos Cruz e José Múcio do Tribunal de Contas da União. Joaquim Levy disse que o banco está preparado para ajudar a dinamizar a economia. Isso ainda se torna mais importante quando o governo federal opta por reduzir o peso do Estado na economia. E muitos governos estaduais entendem que podem ser mais eficientes e dinamizarem as suas economias, ancorando as reformas necessárias na venda de ativos do setor produtivo, especialmente aqueles que proveem serviços como água, luz, transporte e também o próprio transporte de energia e trazer o setor privado para operar, investir, expandir esses serviços. O ministro da Secretaria de Governo reforçou a importância de se ter transparência nos contratos. A sociedade tem que saber todos os valores de qualquer tipo de contrato. A imprensa tem que divulgar isso. A imprensa tem que ser investigativa e inquirir, perguntar e nós temos a obrigação de responder, de informar. Para o ministro do TCU, o envolvimento de técnicos do tribunal nas desestatizações facilita o trabalho de controle. Essas privatizações que aconteceram, os senhores que estão aqui, só aconteceu porque houve um absoluto trabalho conjunto. O TCU, em vez de esperar que fosse feito errado, detectar o erro e quem errou, nós fomos auxiliares de quem não queria errar. Na parte da tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, permaneceu aqui no Rio de Janeiro e teve outros compromissos. Ele se reuniu com o presidente da Companhia Vale e também com diretores da Fundação Getúlio Vargas. Agora, vamos à Brasília para falar com Daniela Popov, para saber o que foi notícia hoje aí na capital federal. Boa noite, Dani. Oi, Maurício. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a TV NBR. Olha, foi firmado hoje aqui no Ministério da Saúde, onde eu estou, foi assinada uma carta de compromisso que contém aí um conjunto de medidas de prevenção à gravidez na adolescência. Então, o que esse acordo prevê? Prevê aí a proposição de políticas públicas sobre esse tema, gravidez na adolescência, medidas educativas e até o incentivo de pesquisas científicas para essa fase específica, né, para o aumento da gravidez na adolescência. Vamos ver o que disse o ministro da Educação, Ricardo Vélez, que participou dessa divulgação aqui no Ministério da Saúde. Muito alegre, Fico, de assinar este documento, que certamente dará espaço para um intercâmbio e um aperfeiçoamento dos nossos dispositivos nas diferentes áreas para melhor atender os nossos adolescentes. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que são grandes os desafios para reduzir os números, né, esse índice de gravidez na adolescência. Vamos ouvi-lo. A gente tem uns números no Ministério da Saúde que vem observando no seu observatório de saúde alguma tendência de queda na gravidez na adolescência muito tímida, mais concentrada no sul e sudeste, a região norte ainda mantendo níveis muito elevados em relação ao que seria uma média aceitável, muito distante ainda do ideal, por uma série de fatores, alguns culturais, outros de percepção daquele caminho, que tem feito com que o desafio seja regional, cultural e esses nossos Brasis tão diferentes. Essa parceria firmada hoje foi firmada entre quatro ministérios, saúde, educação, cidadania, mulher, família e direitos humanos. A ministra Damaris Alves, da mulher, família e direitos humanos, ela falou que esse trabalho será transversal. Vamos ouvi-la. Esses quatro ministérios fazem-se compromisso hoje de que, doravante, o tema vai ser visto com o protagonismo desses quatro ministérios alcançando os demais órgãos. Ações serão estabelecidas em conjunto. Tudo que diz respeito à gravidez na adolescência será feito com os quatro ministérios com o objetivo de uniformizar as ações, o discurso, a forma como vai ser conduzida, a linguagem, o público-alvo. Bom, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência foi esta semana, hoje, o último dia. Portanto, essa carta foi assinada hoje para marcar aí essa semana que está prevista numa lei, uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Você vê também informações completas sobre essa carta que foi assinada hoje, essa carta de compromisso, logo mais no Jornal, às 8h10, aqui na TV NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto